Na manhã desta sexta-feira foi realizado o lançamento da pedra fundamental da nova sede do 3º Batalhão da Polícia Militar em Patos, no Sertão da Paraíba. A solenidade que marcou o início oficial da construção foi prestigiada por autoridades locais, estaduais e regionais. O ato simbólico teve a presença do governador da Paraíba, João Azevedo, do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Sérgio Fonseca, do comandante do 3º Batalhão, Tenente-Coronel Ezaú, do comandante do CPR-2, Coronel Douglas e do subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Ronildo. O Guardião do Sertão é responsável pela segurança ostensiva e preventiva de 21 municípios e foi instalado em Patos em maio de 1972 no governo de Hernani Sátiro. Após 52 anos, o espaço vai ganhar uma nova sede moderna e que atenderá as necessidades da corporação militar. Serão investidos na obra quase 4 milhões de reais e a iniciativa faz parte das ações que vêm sendo desenvolvidas na segurança pública pelo governo do Estado. É um momento de extrema relevância para a Polícia Militar dentro do planejamento estratégico que nós estamos desenvolvendo. A modernização das nossas instalações, ela influencia diretamente na qualidade do serviço que é oferecido pelos nossos policiais militares. Que, aliás, eu como comandante sempre digo que tenho uma honra e um orgulho muito grande de comandar essa tropa da Polícia Militar do Estado da Paraíba. Porque são homens e mulheres extremamente abnegados e que fazem o seu serviço com excelência. E nada mais justo do que o governador do Estado e o governo do Estado, através do nosso governador João Azevedo, percebendo isso, fazer realizar uma construção tão importante quanto essa aqui para a cidade de Patos, para ter sido batalhão, um batalhão histórico. Diga-se de passagem que, neste momento, a Polícia Militar está, por determinação do nosso governador, com investimentos em obras em cerca de 60 milhões de reais. Não é só aqui em Patos, é na DAL, lá em João Pessoa, é a reforma do 2º Batalhão em Campina Grande, é a construção do Batalhão de Operações Especiais que já foi entregue, é a construção do Batalhão de Itabaiana. Ou seja, são tantas as obras que o nosso governador entrega, tanta obra que, às vezes, a gente não sabe das obras que ele está fazendo também na área da segurança. Então, eu não tenho dúvidas que esse batalhão, o Batalhão de Patos, com essa construção desse batalhão aqui, a população daqui da região do Sertão, sobretudo a que estão sob o comando do 3º Batalhão, terão aí uma grande satisfação em relação ao trabalho que vai ser desenvolvido por essa tropa. O comandante do 3º Batalhão falou sobre um momento histórico, em que uma nova história será construída sem apagar o que foi vivido. Um misto de emoções, onde a antiga estrutura se foi, mas a história permanece. E reconstruir é recomeçar. É um novo paradigma. O coronel Sérgio Fonseca, junto com o governador João Azevedo, secretário de Segurança Pública, doutor Jean, todas as demais autoridades, hoje aqui para prestigiar esse momento ímpar, num divisor de águas para a segurança pública do Sertão, em virtude que o 3º Batalhão, como conhecido, o guardião do Sertão, hoje recebe o início de uma nova etapa da sua história e de sua existência. Foram 52 anos na antiga estrutura e hoje a polícia recebe algo que vai modernizá-la, que vai adequá-la à estrutura moderna e isso tudo faz com que a gente se sinta feliz por esse dia. E, acima de tudo, gratos a Deus e ao governador por todo esse momento. Quando a gente sonha juntos, a gente consegue chegar bem mais longe. E esse realizar desse sonho, a gente almejou por muito tempo estarmos aqui. A minha existência está linkada diretamente a esse batalhão. Meus pais se conheceram aqui dentro dessa unidade e hoje eu só existo porque o 3º Batalhão existe. Então, a gente fica muito emocionado de poder estar, nesse momento, vivenciando essa etapa da nossa vida. Na solenidade, o governador João Azevedo foi presenteado com um quadro que conta, em fotos, a trajetória do gestor no sertão da Paraíba e homenageado com um dobrado do compositor Felipe Nunes, que foi tocado pela banda de música da Polícia Militar sob a regência do maestro Tenente Souza Neto. O ato foi concluído com o descerramento da placa da Pedra Fundamental. Nós estamos reestruturando todas as unidades para oferecer o conforto adequado para que os policiais, os homens e mulheres que compõem as forças de segurança do Estado possam desempenhar melhor o seu papel. E isso só é possível quando você tem uma infraestrutura adequada, quando você tem equipamentos, armamentos, equipamentos de proteção adequados. E isso tudo a gente tem feito constantemente investimentos nessas áreas, tanto na estrutura física das unidades, aquele 3º Batalhão, por exemplo, serão quase 4 milhões de reais investidos para que a gente tenha uma nova unidade oferecendo essa condição do trabalho. E, obviamente, fazendo investimentos nos homens e nas mulheres na proteção individual. É a compra de armamento. Hoje, toda a área de segurança do Estado utiliza um armamento que é a melhor pistola do mundo, que é a Glock, é Bereta. Isso é coisa que não existia no passado recente na Paraíba. Isso tudo é um esforço muito grande para que a gente verdadeiramente ofereça condições de prestar o serviço e o retorno está muito claro. É o Centro Integrado de Comando e Controle de Patos, é o Centro de Comando Integrado de Campina Grande, é o Centro de Comando Integrado lá de João Pessoa, que tem feito com que a segurança tenha, a cada dia, melhorado. Os números demonstram isso. A CLP em São Paulo, que faz a avaliação, nos coloca como a melhor segurança pública do Norte e Nordeste e a terceira do Brasil. Isso nos dá alegria para saber que nós estamos no caminho certo.